Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Arte Sem Crochê. Meus amores, vocês estão vendo que tem fios aqui no chão, tá vazio aqui, o que essa mulher tá aprontando? Olha, gente, tô dando uma organizada aqui no meu ateliê, olha só. Eu tô com bastante fio assim, ó, tudo misturado e eu tô, vou, quero dar uma separada por cores, gente. Olha só, tem mais fio aqui, ó, tá uma baguncinha, né? Ó, já tava tirando, já comecei a fazer a bagunça, então, por isso que já tá assim, ó, tudo bagunçado, gente. Ó, aqui tem peças prontas que eu coloquei aqui em cima, que depois eu tenho que separar, tavam ali, ó. E aqui eu já separei os tons de rosa que eu tenho, e agora eu tô separando ali os tons de amarelo. Gente, eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, pra tá se inscrevendo e ativando o sininho das notificações na opção todas, pra você não perder nada do que rola por aqui. O vídeo de hoje vai ser diferente, vai ser um vídeo de faxina aqui no ateliê. Já tô com meu balde de água aqui, gente, ó, e já passei um paninho. Eu tinha caixas aqui pra quem me acompanha e quem acompanha o vídeo lá no casinha da Ivonete, já viu, né? Então, aqui, ó, eu já tirei todas as caixinhas, essas caixas organizadoras que estavam aqui, ó, só que são caixas que eu não mexo muito, então, eu resolvi colocar ali. Tá tudo, lá no fundo tem mais caixas, ó, sacolinha com algumas coisas assim que eu não uso. E ali também tem a tomada, ó, tomada do carregador, do note, vou deixar o note aqui nessa parte. Aqui eu já passei um paninho já. Tá? E aqui eu vou tá colocando alguns fios também, porque eu não quero que os meus fios fiquem aqui em cima, gente. Ó, tem bastante fio aqui, eu gosto de colocar, ó, essas pecinhas aqui, ó, que são as peças que eu faço a pronta entrega, encomendas que eu inicio e deixo ali de ladinho, então, vou tá organizando tudo isso. Já tenho aqui, então, alguns fios separados, e agora eu vou estar organizando. Eu queria colocar aqui em cima, gente, eu acho que eu vou colocar alguns fios aqui em cima aqui, ó, nessa parte, porque aqui fica bem fácil pra mim tá mexendo neles, né? Então, eu vou separar tudo que eu tenho de amarelo, ó, que tem mais amarelo ali, gente, tá vendo, ó? Então, tem um pouquinho de fio distribuído aí em cada parte. E também tem mais fio ali embaixo amarelo, ó. Então, agora eu vou dar mais uma organizada aqui, e depois eu já mostro mais pra vocês como que vai ficar. Vamos deixar isso aqui tudo bonitinho, porque hoje é sábado aqui pra mim, então, eu terminei uma encomenda, tá ali, ó, de baixo. Já deve ter ido o vlog pra vocês aí, mas, é, aproveitando que eu finalizei essa encomenda, ó, tá tudo o material que eu tava utilizando ali, bastante coisa aqui, então, eu vou estar, é, organizando tudo isso aqui, gente. Então, bora lá, me acompanha aí se você gosta de vídeo de faxina, que hoje eu vou dar uma geral aqui no meu ateliê. Olha só, meus amores, eu ia colocar aqui, ó, mas eu não gostei, gente, ó, eu achei que ficou muito estranho. Não gostei, e daí, o que que eu fiz? Peguei os amarelos e coloquei tudo aqui embaixo, olha só, gente. Ó, tá bem cheinho, tá vendo, ó? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês aqui. Olha só. Então, ó, coube aqui, ó, um, dois, três, quatro cones aqui, e aqui também, só que lá no fundo, ó, tem um big cone lá, ó, tá? Então, coube bastante amarelo aqui. E eu acho que eu vou colocar o rosa aqui também, ó. O rosa tem um big cone que não cabe, que é esse aqui, gente, ó, ele é mais alto. Tem uns, da Dubon, que vem mais alto, e outros eles vêm mais curtinho, mais baixinho. Igual esse daqui, ó, mas eles são todos de dois quilos. E eu vou ver como que eu vou fazer agora. Eu vou, acho que eu vou colocar esses daqui, tudo aqui também, ó. Porque eu não gostei ali em cima, gente, não sei como que eu vou fazer. Mas, bora lá, vou ver se eu consigo colocar esses daqui, tudo aqui embaixo. Olha só, meninas, eu vou colocar os big cones, esses grandes, ó, tudo aqui, ó. E eu fui mexer aqui, gente, achei mais um amarelo, olha ali, ó. E esse também é do grande, ó, esse também é do comprido, ó. Então, ó, ele também é de dois quilos, mas, é, ele é comprido, gente, ó. Daí não cabe lá, deixa eu ver aqui, ó. Ó, esse é o amarelo ouro, tá bem lindo esse amarelo aqui. Então, o rosa eu já coloquei lá embaixo, ó. E agora eu vou tá colocando, então, os big cones todos aqui, tá? Gente, esse cantinho aqui, ó, é o cantinho onde eu guardo as minhas caixas que eu levo para a feira, tá? E eu deixo tudo aqui, ó, pra não atrapalhar. E aqui tem os fios que são abertos, tem peludinho, tem de tudo aqui, gente. E aqui a minha placa também, que eu levo para a feira. E as cadeirinhas, ó, eu deixo tudo aqui, ó, porque daí não atrapalha. É um cantinho que eu tenho aqui, ó, olha só. Olha ali, gente, caixa de papelão que eu uso para estar mandando encomenda para as minhas clientes. E tá essa bagunça aí, gente, é uma zona, tá uma zona isso aqui. Meu Deus do céu, a gente começa a mexer, gente. Não acaba mais, mas bora lá, né? E aqui, ó, eu coloquei, olha só, ficou bem legal, ó. Agora, deu bem certinho ali, ó, coube, tá vendo? Até lá no fundo, ó, ainda cabe até mais rosa. Quando eu comprar mais rosa, se vir mais rosa pra mim, já dá pra colocar, ainda cabe mais um cone ali, eu acho, espremidinho, né? Ou então, em cima, assim, ó, igual aqueles ali, ó. De 700 gramas cabe, de um fio não cabe. E tá assim, ó. Agora, aqui, eu tenho que dar uma olhada, porque aqui eu tenho tons de verde, de azul, tem um branco ali também. Eu tenho que tirar todos eles, pra ficar assim, ó, que lindo que ficou, gente. Olha só. E eu quero arrumar aqui, ó, essas prateleiras aqui, da mesma forma, gente. Eu quero tá tirando, né, todos esses cones grandes e tá colocando, assim, tudo de cor certinho, assim, ó, pra ficar bem bonito. Então, agora, eu vou organizar mais aqui, depois eu mostro pra vocês mais bonitinho aqui. Olha só, amores. Então, ó, consegui organizar ali, ó, coloquei os tons de azul. Olha só. Então, coloquei aqui os tons de azul, ó. Ficou bem cheinho, gente, olha ali. Tá até lá no fundo, ó. E ali tem um verde, um verde água. Porque os verde água, gente, eu não consegui lugar pra eles. Daí, eu coloquei um pouco ali, ó. Daí, não coube tudo aqui, eu deixei ali. E os crus, eu coloquei aqui, ó. O cru da Dubon e da Anaterra, gente. Olha só. Que lindos esses daqui. E também da Barbantes Nobre. E aqui ficou alguns tons terrosos de chocolate, craft, essas cores. E ali ficou uns grafite. E aqui, gente, ó, ficou assim, ó. Olha só. Lá em cima tem alguns fios lá que é de cone, não é de cone, né? E aqui eu consegui colocar assim, ó. Não consegui colocar tudo da mesma corzinha, não, gente. Mas, pelo menos, ficou assim, mais organizado, ó. Então, aqui eu deixei a cor magenta. E aqui ficou tons de preto, ó. E bordô também. Tem bordô lá. E aqui também, ó. Com os bordô aqui. E Romeu Julieta, vermelho lá no fundo. Aqui ficou os tons de goiaba, laranja, salmão, telha. Aqui eu coloquei o verde jade, os verde musgo e aquele verde mata-atlântida ali, que é aquele mesclado. Aqui ficou alguns brancos. Aqui ficou uns tons de pink. Daí tem lá no fundo também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, ó. Cada lugar desse aqui, gente, ó. Cabe dois, quatro cones lá atrás. Dois aqui no meio e mais quatro aqui na frente, ó. Então, cada espaço desse aqui, eu tenho quatro, oito, nove, dez cones de barbante, ó. Que cabe aqui, tá? E aqui eu deixei as cores, como é que eu posso dizer? Mais florescente, né? Então, salmão, florescente, o rosa, neon. É neon, né? Daí aqui tá o abacate, que ele veio bem vivo, ó. Bem aceso, ó. Aí eu deixei ele junto aqui com esse verde neon também. E aqui ficou alguns lilás. Daí tem mais lá atrás. Como eu não tinha mais lilás, eu coloquei aqui, ó. Esses mescladinhos do Anaterra, ó. E também coloquei essa cor aqui, que é uma cor bem linda, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o nome dessa cor aqui, ó. É o IP roxo, gente. Ele é muito maravilhoso. Esse IP roxo aqui. Deixa eu assim viradinho. Olha ali. Pegou bem a cor. E é isso, amores. Por enquanto tá assim, ó. Por enquanto está assim. Aqui eu não arrumei nada ainda. Não tirei nada do lugar. Eu quero dar uma organizada aqui também. Só na parte de baixo aqui, ó. Que eu já gostei bastante, assim. Ficou bem legal. Então, agora eu vou continuar aqui na minha faxina. Depois eu mostro mais pra vocês. Olha só, meninas. Agora eu tô limpando aqui essa parte aqui, gente, ó. Tirei esses fios aqui, ó. Eles estavam lá naquele canto, ó. E aqueles lá, que são fios de seda, eles estavam aqui. Eu troquei de lugar. Porque aqueles lá eu uso menos. Então, eu vou deixar lá na parte de cima. E agora eu já tirei também esses fios aqui, ó. Que estavam nessa parte aqui. E eu vou tirar todos eles e vou limpar, organizar aqui agora. Porque tá bem sujo, gente. Cheio de pó. Porque, nossa, não sei como é que pode juntar tanto pó. Então, vou limpar um por um desses fiozinhos. Limpar todos. É, cada... Cada nicho desse aqui, né? E vou estar colocando de volta os fios, tá? E organizando bem bonitinho aqui, de uma forma que fique bem fácil pra mim estar achando as cores depois. Então, bora lá? Vamos continuar aqui na faxina. Meu Deus do céu! Gente do céu! Não acaba mais isso. Olha só. Aqui, ó, eu já consegui arrumar essa parte, ó. Aí, eu tirei lá de cima, ó, todos esses fios aqui, ó. E agora, eu tenho que colocar de volta lá, bem organizado. Esses três cones aqui, tava na mesma... No mesmo negocinho ali, vou colocar eles de volta. E essas quatro aqui, eu vou organizar pra colocar esses fios aqui, gente, ó. Esses daqui, ó, que são fios de amigurumi. E tá assim, gente. Olha que visão maravilhosa. Coisa mais deliciosa que tem na vida é... É isso, né, gente? Olha só. Olha só, meus amores. Consegui finalizar aqui, gente. Coloquei a câmera mais longe pra vocês poderem visualizar aqui tudo. E olha só como que ficou aqui... Essas maravilhas, gente. Olha só. Então, ó. Aqui na parte de baixo, como eu mostrei pra vocês, né, eu coloquei a tela no fundo. Tá bem cheinho. Graças a Deus, ó. Bem estoque. Tem bastante estoque aqui no meu ateliê. Então, aqui, ó. Ficou os barbantes crus. E esses daqui que são tons de neutros, né? Verdinho água e ali o grafite. E aqui, gente, ó. Essa parte aqui, ó. Consegui finalizar tudo. Mostrei pra vocês aí antes, né? E aqui, ó. Eu coloquei aqueles fios que tava ali em cima, ó. Então, eu coloquei... Deixei quatro espaços pra eles e empurrei lá atrás, né? Coloquei todos eles ali, ó. Essas... Essas... Esses ninhos são bem espaçosos. Então, cabe bastante fio ali. E aqui, essa parte também ficou assim, né? Terminei ali. Gente, aqui é meu varalzinho de encomenda. Eu tenho que até anotar mais algumas ali e pendurar. Aqui é um trabalhinho que eu estou fazendo. E aqui são trabalhos que eu deixei aqui em cima. Porque aqui, gente, eu falto ao gravar ainda, tá? Aqui nessa... Aqui nessa parte aqui. Então, ficou aqui, ó. Trabalhinhos que eu tenho na pronta entrega. Esses daqui são de uma cliente. Já está vendido. Só que eu tenho que fazer ainda mais umas peças pra ela. Pra incluir junto. Pra poder tá enviando. Aqui ficou os paninhos de prato. Que eu tenho que tá fazendo também, ó. Coloco isso aqui em cima, né? Pra não pegar pó. E aqui ficou ainda alguns fios ali, gente. Aqui, essa baguncinha aqui é a normal de sempre, né? São as caixinhas organizadoras. Aqui são aquelas caixas que eu falei pra vocês que eu tenho... Que eu coloco as peças quando eu vou na feira. Então, eu deixo as minhas caixas aqui do lado. Ali tá aquele negocinho de... De colocar meu fio, né? Quando eu vou trabalhar. E os big cone eu coloquei aqui, ó. Nessa parte. Aqui também são coisas da feira, gente. Eu deixo nesse cantinho aqui, ó. A minha arara fica ali, ó. Aqui tem mais algumas caixas. Daí, aqui eu coloco minhas cadeirinhas de praia. Quando eu vou, eu levo. Que é mais prático pra carregar no carro. E aqui é a minha placa, gente. Então, fica tudo ali, ó. Organizadinho aqui nesse canto. Organizadinho entre aspas, né? E ali em cima eu deixo caixas. Porque eu sempre utilizo caixas pra tá enviando as encomendas das minhas clientes. Então, eu gosto de deixar as caixas ali. Tem umas que eu não gosto de desmontar. Tem algumas desmontadas. Mas algumas não. Essa daqui até eu vou ter que... Ó, tá até tortinha aqui, coitada. Mas eu vou ter que ver, gente. Que essa caixa é bem grandona. Só que eu coloquei os galão d'água vazio ali, tá vendo? Porque quando eu faço pra tirar foto, né? Eu gosto de tirar ali. Mas então é isso, amores. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Com essa visão maravilhosa aqui do ateliê. Finalizado, né? Toda a minha limpeza aqui. A minha organização, graças a Deus. Pra começar a semana aí... Com o pé direito, né? Vocês vão tá vendo esse vídeo na segunda-feira. Fiz essa faxina no final de semana. Então, começar a semana aí com tudo limpinho. Tudo organizado aí. Mais fácil de achar, né? De encontrar as cores. Pra tá fazendo trabalhos lindos e maravilhosos. Que eu sei que inspiram muitas meninas. E eu gostaria de falar pra vocês. Que tem sonho de ter o ateliê de vocês. Que não desistam, meninas. Não desistam. Porque é fácil. Não é fácil. Não é fácil, é difícil. Mas se você tem esse sonho que você quer fazer, faça. Porque você vai conseguir. Cada vez que você fizer uma encomenda, separa um valorzinho pra você tá comprando material. E também pra você tá comprando... Uma material que sobra, né? Vamos supor assim. Ah, eu fiz lá. Eu gastei um quilo de cru. Eu entreguei. Encomenda. Recebi. Eu não vou comprar só um quilo de cru. Eu compro dois quilos. Um pra repor. E um pra ficar sobrando, gente. E é assim que vocês vão fazendo. De pouquinho em pouquinho. Vai aumentando o seu estoque. Nunca deixe de repor o fio que você utiliza no seu ateliê. Porque senão... Ah, mas eu tô apurada. Só que se você não repor o estoque... Vai chegar uma hora que você não vai ter material pra trabalhar. Então, você tem que sempre repor o seu estoque. Utilizou. Recebeu. Comprar outro, gente. Ah, eu fiz pronta entrega. Não recebi ainda. Tudo bem. Mas assim que você vender a sua pronta entrega... Você vai ter que pegar e colocar de volta o material que você gastou. E de preferência, sempre compre um ou dois cones a mais... Pra você ir fazendo o seu estoque. É assim que começa, tá? Ninguém começa comprando um monte de fio, não, gente. Não vão pensando o que acontece da noite pro dia... Que isso não é verdade. Se alguém falou isso pra vocês... É pura ilusão. O estoque começa de um fio, gente. Ninguém começa com um monte, não, tá? Eu tenho... Acho que eu tenho fotos aqui de como que era o meu ateliê. Eu vou até deixar aqui pra vocês. Se eu achar aqui, eu vou deixar pra vocês, tá? Porque não era assim, não, gente. Era só umas prateleirinhas com alguns fiozinhos. E graças a Deus, hoje já tenho bastante o meu estoque aqui. Mas é isso, meus amores. Vou finalizar aqui. Agradeço de coração quem me acompanhou até o final desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele super like carinhoso aí de vocês. Que eu sei que vocês sempre deixam. Deixar o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. Ah, deixa eu mostrar aqui, gente. Esse canto aqui é o cantinho da bagunça, tá? Ó. Aqui ficou o meu PC. E aqui atrás tem as caixinhas, ó. Agulhas. Meu óculos que eu utilizo, gente. Essa caixinha aqui embaixo, dentro dela tem o meu carimbo. E tem outras coisinhas que eu uso, tá? Aqui, ó. É um negocinho pra colocar o celular. A minha luz, que eu deixo aqui pra ficar refletida. Então, eu coloco em cima da caixinha. Meu lixeirinho. Olha lá. Tá cheio de coisinha aqui. Tem que trocar a sacolinha, gente. A minha cola. Ó, minhas agulhas aqui, ó. Então, ficou aqui tudo nesse cantinho aqui. E olha lá, gente. A minha placa do YouTube escondida ali, coitada. Eu tenho que arrumar um lugar. Eu preciso colocar um suporte pra colocar ela. Mas, por enquanto, ainda tá ali, coitadinha. Mas é isso, meus amores. Vou finalizar aqui. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.